olá meus amores boa tarde tudo bem com vocês hoje eu vim gravar mais um videozinho de resenha hoje vou estar fazendo uma resenha falando um pouquinho sobre a minha panificadora da cadência e resolvi gravar um vídeo mostrar pra vocês um pouquinho falando sobre ela e vou estar passando uma receitinha de um pão aí que eu faço na panificadora e antes da continuidade aí fazer nossa receitinha eu vou pedir em deus no início pra vocês ó curtir curte o vídeo não esquece a gente ajuda muito o canal tá pro youtube tá compartilhando se inscreva no canal se você ainda não é inscrito se você não é inscrito escreve aí agora senão você vai esquecer já se inscreve aí no início do vídeo já ativa o sininho que fica logo do lado aí ó o sininho de notificações pra toda vez que eu postar vídeos chegar notificações pra você e também quero agradecer a minha grande amiga e youtuber também que a silvana nunes a silvana gonçalves ela me mandou um cartão de natal tá e eu tô muito feliz quero te agradecer do fundo do meu coração que eu fiquei muito feliz mesmo de você ter lembrado de mim tá feliz natal próximo ano novo muitas bênçãos para você e toda a sua família isso também para vocês meus amigos estão sempre me acompanhando aí no canal tá eu amo todos vocês agradeço muito vocês por estar fazendo parte aí deste canal aí comigo então agora sem mais delongas bora começar a nossa resenha lá e fazer nossa receitinha de pau convida vocês vem comigo é a nossa panificadora tá ela é da cadência ela é uma multi panificadora lá panina tá ela vem esse manual manual de instruções e aqui nesse manual aqui ela vem umas receitinhas tá vem dicas de como se limpar conservar e vem várias receitinhas tem receita de de pizza de de pão uma variedade de pão aqui tá pão integral pão normal tem muita receitinha muita receitinha boa aqui tá ela vem acompanhando um copo de medida né copo medidor esse aqui que equivale a colher de chá e uma colher nossa aqui é colher de sopa e aqui colher de chá ela vem um aqui no painel né no painel pão tradicional pão francês pão integral rápido doce ultra rápido tá vendo amassar geleia bolo sanduíche ela vem dos processos aí ela faz 7 gramas ou um quilo de massa tá bom assim tem que ter uma variedade de coisas você pode estar fazendo essa panificadora eu não indico muito usar fazer pão ultra rápido nada disso não porque acaba acaba que atrapalha um pouco o pão entendeu ele fica aquele ponto perfeito quando é um pão que tem todo seu processo né dia que no caso sovar descansar não fica assim muito perfeito não tá eu não indico muito não mas se vocês quiserem fazer da compressa pode fazer mas o preferencial é fazer o pão normal se você for fazer um pão e você só quiser sovar essa massa aqui né e não quiser e quiser que ser no caso você caçar no forno né seja elétrico ou forno convencional que é só fazer a massa aqui aí você vai colocar a medida lá dentro conforme a sua receita né e sempre acompanhando esses a medicina esses copos de dor certo aí tá aí você vai só colocar e vai por amassar tá só amassar vai clicar aqui tem opção se você quiser o seu pão seja claro né que está escrito aqui as cores do pão seja claro médio ou escuro né e aqui no caso você tá marcando o tamanho do seu pão 700 gramas ou mil gramas né que são os secos e geralmente são três horas tá o pão demora três horas para ser feito aqui na panificadora porque no caso ela vai amassar ela vai sovar ela vai descansar depois ela vai amassar de novo vai descansar de novo e depois ela vai passando tá demora mas fica um pouco perfeito a gente abre aqui tá vendo ela vem esse visor aqui que você pode estar vendo lá dentro quando tá fazendo seus processos do pão vem aqui abre ela vem e ela vem essa forma aqui é só você girar anti horário para sair girou saiu quer colocar a nossa receitinha eu indico a vocês a terem colocando os ingredientes na sua forma antiaderente fora da máquina para evitar de cair produto aqui dentro da máquina tá para não ficar caindo produto isso aqui quanto menos sujar por dentro melhor né então para não cair produto a gente vai colocar nossa massa aqui fora primeiro para depois a gente colocar lá dentro da máquina panificadora você começa sempre com os líquidos para de aí primeiros líquidos depois o seco por último o nosso fermento então vamos começar o óleo vocês vão tá usando esse lado aqui que a colher de sopa eu vou tá colocando cinco colheres de sopa eu tremo um pouquinho vocês não repara não uma duas três quatro cinco pode estar utilizando azeite também no lugar do óleo do óleo tá isso aí fica a critério de vocês quiser você tá usando manteiga também manteiga se for colher de sopa cheia usei umas três tá eu tô usando óleo mas pode usar margarina manteiga pode estar usando o azeite o critério do patrão tá o leite como eu falei com vocês a gente começa pelos líquidos primeiro coloquei um copo desse medida que veio e vou botar colocando um quase cheio e aí coloca mais um tá esse aqui quase cheio mas não chega a ser cheio aí coloquei o leite agora vou estar colocando um ovo geme clara tá vamos colocar agora açúcar no caso são seis colheres de sopa só que aquela sujela de óleo vou pegar uma colher normal que a mesma medida seis colheres de açúcar uma duas três quatro cinco seis eu quero ele um pouco mais docinho então assim não pode ser muito não para não errar o fermento o fermento você nunca pode exagerar nem na açúcar nem no sal só uma pitadinha nunca mistura o sal com o fermento não tá vou pôr só uma pitadinha assim bem pouquinho só uma pitadinha aí agora a gente vai colocar os secos né vamos colocar agora a farinha de trigo a farinha de trigo como eu vou fazer só 700 gramas eu vou estar usando três xícaras de farinha então comprar uma farinha a farinha de trigo sem fermento tá gente vou estar usando três xícaras de farinha de trigo essa medida aqui é a mesma do copo que veio acompanhando a panificadora tá é a mesma medida por isso que eu tô fazendo ela esses medidor são todos iguais dois é a mesma é é proporcional para quem trabalha né com as máscaras já vê o tamanho igual duas três agora a gente vai colocar o nosso fermento em pão eu indico a vocês esse fermento ele é o melhor para fazer pão é o fermento flashman tá ele é um dos melhores fermento biológico seco instantâneo eu vou estar usando 10 gramas para essa medida de essa receita aqui quando a sociedade vamos pôr o tempo tá muito frio vocês aumentam um pouco mais o fermento tá põe umas 15 gramas no caso aqui hoje tá calor aí vou estar usando só 10 gramas então esse é de acordo com a temperatura aí da sua cidade aí tá hoje tá quente então posso colocar só 10 gramas e colocar o fermento não eu falei não misture com sal e colocar ele aqui por cima da farinha né gente tenta usar sempre colocar o leite em temperatura ambiente o ovo em temperatura ambiente tá porque o fermento não se adapta muita coisa gelada não aí agora a gente vai deixa eu passar a gente vai colocar dentro da nossa ligamos a máquina né automaticamente ele já marca 3 horas aí nós vamos escolher a cor que a gente quer o nosso pão aí aqui tá cores cores aí eu quero é claro então já tá no 1 né eu quero eu já vou deixar normal as 3 horas aqui porque eu quero que segue da forma da máquina a máquina vai fazer tudo pra mim e já vai me entregar assado aí só que o tamanho que eu quero eu quero 700 gramas tá aí já tá marcando aqui apertei 700 gramas não quero 100 gramas 1000 gramas desculpa eu quero 700 gramas tá aqui aqui gente tá no médio a cor tá no médio eu não quero gente eu quero ir no 1 aí vai escuro aí ela vai voltando ah lá não sei se tá dando pra vocês enxergarem aí voltou pro claro tá vendo eu quero um pão claro eu quero um tamanho de 700 gramas tá vendo aí aqui você vai volta aqui você vai pra frente vamos pôr tá no 700 você quer 1000 gramas você aperta aqui mais uma vez já vai no 1000 isso vale pras cores também aqui a setinha anda marcando claro se eu quisesse que fosse pra frente ia mais aí poderia ir no médio ou no escuro eu não quero escuro tá lá no escuro quer voltar aí você vai indo no menos tá aí o que vai acontecer agora agora a gente vai aguardar tá a máquina começar a trabalhar vamos pôr no iniciar aqui né agora já começou a iniciar não pode esquecer de máquina trabalhando tá e vai demorar aí umas 3 horas na hora que nosso pão estiver pronto eu volto e pra finalizar o vídeo e mostrar o resultado pra vocês do nosso pãozinho aí tá bom terem o processo dela trabalhando tem gente que faz só aquela bolinha mais sequinha eu não quero uma bola muito seca eu quero um pão bem macinho tá no início tá quando ela falta muito tempo pra ficar pronta só mostrando pra vocês como ela trabalhando um pouquinho aqui amor já tá faltando uma hora e três segundos aí pra ficar pronto o nosso pão ele ainda tá crescendo olha aqui pra vocês verem o tanto que ele já cresceu já tá quase na hora de começar a assar quando ele fica pronto ele dá um sinal ele faz um barulhinho um sinal sonoro aí avisando sabe que tá pronto o seu pão aí eu esqueci eu tava lá pra dentro então não deu tempo de filmar pra vocês aí eu vim desliguei agora eu vou abrir e vou tá mostrando pra vocês como ficou nosso pãozinho aí tá ele cresceu um pouco aí assim eu optei por ser ele ficar uma massa assim eu queria mais claro eu não queria um pão nem médio nem escuro eu queria claro aí ele cresceu bem aí ele acabou agarrando aqui e afundou aqui um pouco vem esse o kit aqui ele vem um ganchozinho que é pra você tá pegando aqui tirando com cuidado pra não tá queimando a sua mão só que eu não sei aonde que eu coloquei sabe aí vamos tentar aqui do jeito aqui que Deus abençoe não queima aí como é que a gente vai tirar tá quente tá gente vou virar pra lá ó ó deu uma viradinha aí saiu assim ficou um pão enorme é muito bom essa máquina assim é excelente como eu falei com vocês vocês podem tá fazendo o pão todo o processo feito aqui dentro né que seja a mãe ele vai fazer a massa ele vai salvar a massa ele vai descansar ele vai assar e vai te dar um pão pronto ou você pode também tá fazendo só a massa aqui né utilizando aqui no menu de ciclos ou amassar na hora que tiver pronta ela vai desligar você vai tirar sua massa vai colocar aí uma tábua e vai modelar do jeito que você quiser e vai estar assando no forno convencional fogão a gás ou o forno elétrico então você tem essas duas opções aí e você pode tá fazendo uma variedade de coisa aqui uma variedade de pão de doce gelé é muito bom vale super a pena outra dica limpeza não limpa sua máquina quente deixa esfriar por completo tá já falei não jogue água aqui dentro não enfie isso dentro da água depois que ela estiver fria você passa um leve paninho e dá uma limpadinha tá fria então é isso agora vamos desenformar o nosso pãozinho vamos ver como é que ele ficou né se prestou se tá macio vou dar aqui um pouquinho pra vocês pra soltar com mais facilidade que que a gente vai fazer virar aqui um pouquinho se vocês quiserem um pão mais torradinho deixa ele no modo mais escuro deixa aí pode deixar dentro da sua panificadora uns 5 a 10 minutos eu tiro agora porque eu gosto dele bem assim bem clarinho eu dou só uma passadinha no espátula aqui que não arranha o teflon aqui tá só pra desgrudar mais fácil vai passar nos cantinhos aqui ó tudo certo é bom esperar uns 5 a 10 minutinhos pra tá desenformando pra tá picando deixa ele dar uma esfriadinha né gente eu tô tentando adiantar aqui tá o cheirinho gostoso de pão ela não é muito difícil pra desenformar não porque ela tem um teflon muito bom né vou tentar agora desenformar ela tem muito cuidado no manuseio dessas coisas quente tá quente hein virei vamos ver uhul nosso pãozinho tá um cheirinho gostoso vocês nem fazem ideia vamos pegar um pratinho tá quente é bom gente sempre picar ele depois que ele esfriar um pouco deixa ele esfriar no mínimo aí uns 10 minutos pra tá picando mas como a gente é um pouco apressada a gente não vai dar esse tempo porque a gente quer comer um pão quentinho tá? e eu vou tá picando pra mostrar pra vocês olha que lindo que ele ficou olha tá bem fofinho gente ó a quente ó olha isso olha fofinho ó olha que delícia tá vendo? muito fofinho gente cheiroso vou picar pra gente ver vou encostar aqui vou encostar aqui quando vocês deixem ele ficar assando deixar ele no médio ou escuro fica uma casquinha mais crocante só que eu não gosto de casquinha crocante eu gosto dele assim bem massinho entendeu? é eu gosto dele assim mas assim eu não gosto dele muito seco assim fica ao critério de vocês quer ele mais crocante põe o círculo aí de cores escuro deixa ele esfriar um pouco mais deixa ele uns 5 a 10 minutos dentro da própria panificadora tá? olha isso tô mostrando pra vocês a maciez desse pão olha olha gente super macio olha isso vale super a pena acabou o trabalho de ficar sovando massa pesada vocês podem fazer uma variedade de coisas vale super a pena tá? agora é só passar manteiguinha e comer então é isso meus amores amigos queridos obrigado vocês assistirem aí o vídeo espero que vocês tenham gostado da receitinha eu vou tá fazendo mais receita aí na nossa panificadora com o tempo vou tá postando pra vocês mais uma vez ó curte, 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 curte se inscreva no canal aí hein não esqueça de ativar o sininho beijo gente até mais tchau, tchau